Olá! O nosso desejo é ajudar os arvencianos a terem um bom retorno às aulas. Para haver aprendizado, é necessário curiosidade, disposição e energia. E isso só acontece quando temos um bom planejamento da rotina. Por isso, criamos o Desafio Volta às Aulas em 6 dias. Vamos postar cada dia um desafio. Conto com você, hein!